Meu nome é Marcelo de Paula Siqueira, minha família está aqui no Marista praticamente desde o começo aqui do setor. Minha família é uma família antiga aqui na capital, meus avôs vieram pra cá na época da fundação ainda. Meu avô era agrimensor, chamava Galdino Siqueira, ajudou a abrir as primeiras ruas aqui no centro da cidade. Meu pai era jornalista, escrevia pra Folha de Goiás, era diretor comercial do jornal Repórter. Depois de alguns anos aqui já no Marista, meu pai passou por uma dificuldade financeira muito grande e diante dessa dificuldade financeira nasceu o restaurante tradição. A gente começou cozinhando dentro de casa mesmo, na própria cozinha lá de casa e dentro de pouco tempo já fomos expandindo e crescendo e já estamos há 37 anos aqui no Marista. Já estamos fazendo parte da história aqui do setor, estamos incorporados aqui nessa história. Aqui era o setor Pedro do Vico, né? E quando os padres maristas vieram pra cá e construíram o colégio aqui perto, eles se tornaram um ponto de referência. Todo mundo falava, ah, lá onde tem os maristas, lá onde tem os maristas, lá onde tem os maristas, foi virando e virou o setor marista. Mas pela referência dos próprios padres que abriram o colégio e a igreja aqui do lado. As pessoas saíram do centro pra vir pro Marista em busca de tranquilidade, né? Um lugar um pouquinho mais afastado, porque o comércio do centro da cidade estava muito urgente. Na época a Goiânia estava crescendo muito, muito banco, muita loja, muito barulho, né? Então as pessoas foram em busca de tranquilidade se mudando pra cá, pra cima. O Marista, aqui em 69, era muito... as ruas não tinham asfalto, nem a Avenida 85 mesmo não tinha asfalto. Foi nessa época que começaram a construir esses primeiros prédios que tem aqui, o bloco do Marista. E em 71 terminou. Entregaram todos os prédios aí, aí já ficou uma população muito grande. E mesmo assim a infraestrutura básica que tinha de asfalto, esgotos, tudo era muito precário. A gente jogava bola de escalco nessas ruas aqui, éramos crianças ainda, né? Olha, eu conheço esses moradores mais antigos daqui, eu conheço praticamente todos, assim, pelo nome, né? A gente se reunia aqui na pracinha central, aqui no meio dos prédinhos, pra tocar um violãozinho, conversar com as meninas. Eu gosto daqui, né? Isso aqui é a minha casa, né? Pra mim, isso aqui tem cheiro de infância. A gente tem até, assim, orgulho de fazer parte dessa história aqui, né? De ter visto tudo isso acontecer, como é que tudo foi mudando, como é que tudo foi evoluindo, né? E ficando uma coisa muito bonita, que nem o setor hoje é. O Marista, mesmo agora, ainda é um setor tranquilo ainda, é um setor bom de se viver, de se morar. A gente fica até, assim, emocionado de falar do Marista, porque a gente vai lembrando todas as etapas da vida da gente, né? De quando menino ainda, jovem, quando a gente se casou, e os filhos que nasceram, foram crescendo. Então, é até uma questão emocional da gente, a gente fica até emotivo de falar. Ainda quero ver meus netos correndo por aqui, brincando aqui nesse Marista. Alguma coisa acontece no meu coração Só quando eu pulgo até nove, eu logo tirando É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Da tese elegância discreta de tuas meninas Da tese elegância concreta de tuas esquinas